Bom dia moçada, como é que cê está? Nós estamos aqui preparando aqui Nossa amiga Gabriel aqui Já Vamos aqui preparar a terra de passagem agora 2022, 2023 Já Nós vamos ter que tirar o gado ali da palhada Ali agora Pra poder Passar o tratorão lá Vamos começar, graças a Deus A preparar a terra com plantio aqui Aí o tratorão lá vai Subindo Vou ter que tirar o gado ali agora Pra trabalhar Vai sossegar O bichão já começou a cortar a terra ali já Aí o gado está aproveitando a palhada aqui Oh, oh, oh Oh, oh Agora eu vou ter que tirá-lo daqui Oh, oh 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 Tira o gado aqui agora Preparar a terra aqui Pra plantar a lavoura 2022, 2023 Isso aí moçada Não pode parar O agro não para Então eu vou puxar uma algada aqui E vai Preparar aqui O terreno aqui Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Só achei aqui que o gado é manso Oh, oh Oh, oh Ah, açãozinha pra elas ali Eu vou chegar primeiro que eu lá no pulal Se deixa Oh, oh Vou passar um bezerrinho pra trás Acho que eu vou ter que buscar aí Oh, oh Oh Não vem não o pistinho lá Não vai vir também Aí o gado está tranquilo Vou pegar pra dar uma raçãozinha lá E deixar o trator trabalhando ali O gado Estou acostumado já Pra manso trabalhar Uma bezerrinha Acho que o gado nem vai vir também Não vai Não dá pobrema não Olha o boizinho que fica pra trás aqui Vou tocar ele aqui Olha Tranguzinho Olha Ele já está espertinho já Pesadelo Já está bem espertinho o bichinho A mãe dele vem doida lá Tomara que não Quero passar em cima de mim aqui Não vai Tureta Está só esperando Deserrinho dela mesmo Ou Chegado e vem voltando Tudo pra trás Não vai voltar mais não Que abriu Vou soltar Esporta a banda ali agora Ou Ou Não vai voltar mais não Ano aí Ará cá Ó cá Bora Ará Ará Ano aí Ará Ará Isso aí, moçada. Vou pôr uma raçãozinha ali pra elas, ali. E curar o umbiguinho dessa piseira aí. Depois a gente filma mais aí pra vocês. Com Deus, até mais. Até a próxima aí.